Olá, mais um programa duplex no ar, eu sou a Juliana Haas, hoje a gente vai passar por duas opções gastronômicas de Santa Cruz do Sul. Já chegamos aqui no primeiro lugar, que é no 360 Sushi Lounge, é uma casa linda, super aconchegante, nós vamos conversar um pouco com os donos, a gente imagina que é só sushi, mas não é não gente, tem muita coisa aqui, a gente vai conversar um pouquinho com eles, eles oferecem outras opções de gastronomia, de bebida, é um ambiente super aconchegante, um pouquinho mais retirado da cidade, mas que vale a pena conferir. Vamos lá? Gente, estou aqui com o Lourenço, sócio proprietário da casa, ele vai falar um pouquinho pra gente do Festival de Sushi. Me conta, é o mais pedido da casa, mesmo tendo essa farta, né, gastronomia, é ainda o mais pedido? Sim, então nós temos o Festival de Sushi aqui, e inclusive, a partir do mês de dezembro, nós fizemos o Summer Festival, que é uma super promoção na casa, que mediante a reserva até as 18 horas do dia, eles levam uma super promoção do nosso festival premium, ou seja, são peças selecionadas, né, premium mesmo, né. Então, com o sucesso, nós acabamos prolongando, e agora já virou padrão da casa essa promoção. Inclusive, agora, nós iniciamos, nesta semana, o Monday, que aí a gente tem o próprio dia de festival, que a gente tem uma promoção ainda maior para as segundas-feiras. Estou aqui com a Cristiane, ela vai contar um pouquinho pra gente da casa. Cristiane, você já vem há tempo aqui na casa? Sim, Juliana, eu venho aqui há bastante tempo, adoro esse lugar, faço propaganda direto desse lugar, porque eu gosto muito. Falo pros meus amigos o quanto que é bom ficar aqui, o quanto que é bom comer aqui, adoro muito. Conheço os donos também, né, o Juliano é meu amigo há muitos anos, então a gente, eu adoro vir aqui, adoro vir frequentar esse lugar. Música 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 Saímos de uma culinária oriental e viemos para uma cozinha totalmente diferente, e muito tradicional aqui em Santa Cruz do Sul, uma culinária contemporânea, europeia, com uma pegada brasileira. Vamos conhecer agora mais o chefe Davi, ele vai dar uma entrevista pra gente, e a gente vai conhecer um pouquinho mais desse restaurante que já é muito conhecido aqui na cidade, e já tem 10 anos de caminhada por aí. Música Estamos aqui com uma personalidade de Santa Cruz do Sul, chefe Davi, pra quem não conhece, ele é formado na Universidade de Santa Cruz, aqui da nossa cidade, há 22 anos, já trabalha na área de gastronomia, também dois anos no SENAC de Porto Alegre, né, e a gente vai bater um papo hoje pra falar bastante, assim, sobre o restaurante, como que funciona a culinária e tudo mais. Então eu queria saber, assim, como, quantos anos, então, que você já tá aqui com o restaurante, e aqui nesse ponto, aqui em Santa Cruz do Sul. É, a gente, aqui no Bracei, chefe Davi, a gente tá completando esse ano 10 anos, 10 anos de alegria. Uma data comemorativa, né? É, agora em junho completa esses 10 anos, até a gente já tá fazendo uma certa divulgação, né, porque é uma alegria a gente tá aqui, no mesmo endereço, né, atendendo muitas pessoas, né, de várias localidades. E a gente tava conversando antes, né, antes de gravar aqui, e ele tava me explicando que o restaurante, então, ele, vocês estão divididos em três pontos, né? Me explica um pouquinho essa parte do delivery, essa parte do almoço, que é uma coisa nova também. É, acompanhando o fluxo da cidade, que a cidade de Santa Cruz do Sul tá crescendo muito em vários sentidos, né, a gente resolveu, então, com uma proposta bem interessante, ter três linhas de serviço. E as três linhas de serviço são... é um sucesso hoje a casa, né, completando esses 10 anos, e todas elas têm fluído muito bem, que é a linha de delivery, né, se o cliente não quer vir, se deslocar de casa, principalmente agora que tá chegando os tempos frios, né, ele pode ligar pra cá e fazer o pedido em casa, ou através dos aplicativos que estão disponíveis, pra fazer um pedido de uma massa, de um filé, de um camarão, de um salmão. Então, desde pratos mais simples até pratos mais elaborados no conforto do lar. Então, essa é uma modalidade que o restaurante tem. A outra é o alacarte, né, então a gente tem o alacarte de segunda a sábado à noite, o jantar alacarte. E aí, então, no jantar alacarte, a pessoa tem disponível vários tipos de pratos, né? Uma culinária fusion, né, que é uma culinária formada por várias etnias, italiana, francesa, alemã, portuguesa. É o que se chama hoje de culinária contemporânea brasileira com técnicas europeias, né? Que é o que tá em alta hoje, né, os programas de televisão, as revistas, tem se falado muito sobre alta gastronomia, né? Então, hoje a gente oferece essa alta gastronomia com técnicas, né, gastronômicas no jantar alacarte. Então, essa é a segunda. E a terceira, Ju, a gente tem o almoço, que é um sucesso, né? Que é o nosso self-service, né? Ou seja, o buffet que a gente serve durante meio-dia, que é um almoço executivo. Então, a pessoa tá com pressa, ela não tem muito tempo, quer vir aqui, se tem 15, 20, 30, uma hora de almoço, ela vai ter disponível na hora os pratos prontos já. Ela já pode servir e já logo consumir naquele mesmo momento, de acordo com o tempo que tem. E tá um sucesso disparado o almoço também. Então, são essas três modalidades, fora os festivais que nós temos durante a semana, né? Na segunda-feira nós temos o Festival de Massas e na quarta-feira nós temos o Festival de Risotos. Isso sempre às noites, né? Sempre às noites. Então, é isso, os 10 anos se completando agora, né, em 2019, com muita alegria e com muitos serviços disponíveis aí para as pessoas que querem algo diferente e o clássico também. Tchau! 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 Obrigado.